Acabou de ser lançado um jogo do Google para ganhar dinheiro, esse novo jogo está disponível na Play Store e você está sendo uma das primeiras pessoas a saber desse novo aplicativo para ganhar dinheiro. Se você já gostou de saber disso, deixe o like nesse vídeo, pois assim eu vou trazer mais aplicativos para ganhar dinheiro. Venha fazer parte da nossa família de jovens prósperos, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim eu vou te avisar sempre que estiver sendo lançado um novo aplicativo para ganhar dinheiro. Eu vi que tem chegado inscritos de vários lugares do mundo, sejam todos bem-vindos. Inclusive já me conta aqui nos comentários de onde que você está assistindo esse vídeo, que eu vou gostar de saber disso. Um abraço para todos os países que nos assistem, Brasil, Portugal, Alemanha, Estados Unidos, Moçambique e todos os outros países, sintam-se abraçados. Agora eu vou te mostrar esse novo jogo diretamente da loja de aplicativos da Google que está sendo lançado, em que com esse jogo você não precisa assistir vídeos, você não precisa investir nada, não é pirâmide, não é scam, você não precisa responder pesquisas, você também não vai precisar convidar os seus amigos, você não precisa de redes sociais e você vai poder utilizar esse aplicativo em todos os países que ele está disponível, inclusive aqui no Brasil ele está disponível, e além de te mostrar esse aplicativo, durante esse vídeo eu vou te mostrar como que você pode ganhar até mil dólares utilizando esse aplicativo, além disso, ao fim do vídeo eu vou te falar como que você vai poder ganhar até seis vezes mais dinheiro com esse aplicativo, utilizando uma sacada que eu vou te falar. O nome deste aplicativo é Deal ou No Deal, basicamente acordo ou não acordo. Dificilmente você vai encontrar este aplicativo pelo nome, porque como ele está sendo lançado agora, a Play Store ainda não indexou o nome deste aplicativo, se você pesquisar dificilmente você vai encontrar ele, por isso eu já vou deixar o link da Play Store aqui na descrição do vídeo, para que você possa instalar o aplicativo. Depois de instalar o aplicativo, você cria uma conta, eu recomendo que você utilize a sua conta Google, para que você não tenha problemas ao solicitar o saque neste aplicativo, que eu ainda vou te mostrar como que você pode fazer. Depois você seleciona o idioma, que está disponível em inglês ou espanhol, mas calma, se você não sabe inglês, eu vou te mostrar exatamente como que funciona este app, e você vai poder utilizar ele mesmo assim, e também você seleciona a moeda que você quer receber os seus pagamentos. Eu selecionei dólar americano. Depois disso, quando você abrir o aplicativo pela primeira vez, vai ser esta tela que você vai ver, em que ele é bem minimalista. Aqui em Play Game, você já vai poder jogar o jogo. E como que funciona? Aqui está pedindo para você selecionar uma caixa. Por exemplo, eu vou selecionar esta 7. Depois disso, eu clico em Play Game. Agora eu preciso selecionar 5 caixas. Eu vou selecionar a caixa 8, clicar em OK. Agora eu vou selecionar a 12, clicar em OK. A 13, clicar em OK. Vou selecionar a 17, clicar em OK. E vou selecionar a caixa 22, clicar em OK. Depois disso, vai aparecer uma oferta do banco. O banco ofereceu 625 dólares por estas caixas. E aí você pode aceitar ou não. Você clica em Aceitar. E pronto, apenas por ter aceitado este acordo do banco, você ganhou 3.13 moedas XP. Agora eu posso voltar ao menu ou jogar novamente. Eu vou jogar mais uma partida para você entender como que este jogo funciona. Nele, primeiro você seleciona uma caixa. Clique em Jogar. Agora você vai selecionar 5 caixas. Em que nestas caixas vão ter alguns valores. Aqui 200 dólares. Vou clicar em OK. Esta outra caixa, 2.500 dólares. Vou clicar em OK também. Esta caixa, 500 dólares. Esta, 15 mil dólares. E esta outra, 10 mil dólares. E agora o banco ofereceu 689 por todas estas caixas. Como eu vi que tinham valores muito altos, eu não vou aceitar. Vou fechar o anúncio. E agora eu vou poder selecionar mais 4 caixas. Vou clicar em Abrir. 400 dólares. Vou abrir. 1.500 dólares. Esta outra caixa, 300 dólares. E esta 15, 8 mil dólares. Agora o banco fez uma nova oferta. Ele aumentou o valor aqui para 946. Eu posso aceitar ou eu posso negar. Eu vou clicar em Aceitar esta oferta. E pronto, eu ganhei 4.73 XP. Porque eu neguei a primeira oferta, consegui abrir mais caixas e acumular mais valor. Então, quanto mais caixas você abrir e maior o valor dentro de cada caixa, mais alta vai ser a oferta do banco. E com isso, mais moedas XP você ganha. Aqui no topo, você está vendo este ícone do coração com duas vidas. Significa que eu posso jogar mais duas vezes. Para conseguir jogar mais vezes e acumular mais pontos neste aplicativo, basta você assistir um vídeo curto. Para isso, você clica neste ícone de vídeo com o coração. Vai aparecer um vídeo curto de no máximo 30 segundos. Você aguarda este contador chegar até o fim. Enquanto isso, já deixa o like neste vídeo se você está gostando de conhecer este novo aplicativo em primeira mão. Pois isso é muito importante para o YouTube recomendar este vídeo para mais pessoas. Agora o anúncio terminou. Eu vou fechar aqui. E pronto, agora eu estou com 3 vidas. E eu posso ir assistindo estes vídeos para ganhar mais vidas e poder jogar mais vezes este jogo. Eu vou jogar outra vez. E aí eu te falo sobre o pagamento. Vou clicar em Play Game. Agora eu vou abrir a caixa 2, que veio com 6.500 dólares. Essa outra caixa, 300 dólares. Essa outra caixa, 6.000 dólares. Essa outra caixa, 7.000 dólares. E agora a caixa 6, 2.000 dólares. Pronto, recebi uma oferta de 731 dólares. Eu não vou aceitar. Agora eu vou poder selecionar mais 4 caixas. Vou abrir a 7, 15.000 dólares. A 8, 500 dólares. A 9, 4.000 dólares. E a 11, 1.000 dólares. Agora o banco fez uma oferta de 907 dólares. Eu não vou aceitar. E agora eu posso selecionar mais 3 caixas. Eu vou selecionar a 12, 1.500 dólares. A 15, 200 dólares. E a 16, 8.000 dólares. Agora eu recebi uma oferta de 1.181 dólares. E agora eu posso aceitar ela ou negar. Eu vou negar novamente. Agora eu posso selecionar mais 3 caixas. E quanto mais caixas eu selecionar, maior vai ser a oferta. E com isso, mais moedas XP eu vou ganhar. Vou selecionar aqui mais 2 caixas. Vou selecionar a 20 e a 22. Agora apareceu uma oferta do banco de 1.442 dólares. Eu posso aceitar ou negar. Eu vou clicar em aceitar, porque já está ficando muito longo o vídeo. Vou clicar em cancelar. E aqui eu já ganhei 7 moedas XP. Agora como que você vai fazer o saque nesse aplicativo. Eu ainda vou te falar como que você vai poder ganhar 1.000 dólares utilizando esse jogo. E também te falar uma forma de você ganhar até 6 vezes mais dinheiro utilizando esse aplicativo. Para realizar o saque, você precisa acessar esse site. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Chegando no site, você clica em registrar na aula. Clique em aceitar. E aqui você vai fazer login com a mesma conta que você fez no aplicativo. Eu recomendo que você utilize a conta Google para que você não tenha problemas. Depois de fazer login no site, aqui nessa área Exchange, você já pode ver todas as moedas XP que você tem. E você já pode trocar por dólar para poder realizar o saque. Eu vou clicar aqui na opção máximo. Vou trocar por 8400 de dólar. Clicar nesse ícone. E pronto, já trocou. E o meu saldo já foi atualizado. Para realizar o saque, você vem em Watchdraw. O saque mínimo é de 6900 de dólar. Se você fizer o saque através da Coinbase, da Binance ou cartões presentes da Amazon. Para realizar o saque no PayPal, o mínimo de saque é de 1.99 dólares. E eu já realizei todos esses saques que você está vendo aqui no meu histórico. Inclusive, eu vou colocar na tela algumas provas de pagamento. Agora, como que você vai ganhar 1.000 dólares com esse aplicativo? Para isso, você vem nessa opção aqui, Giveaways. E agora, como que funciona? A empresa dona deste aplicativo, ela realiza sorteios de vários valores. Começando em 10 cents de dólar e chegando até 1.000 dólares. Para participar desse sorteio, você utiliza esses tickets que você ganha quando você faz login no site todos os dias. E quando você evolui de nível no aplicativo. Para isso, você clica em Join, seleciona a quantidade de tickets que você quer adicionar ao sorteio. Ou clica nessa opção máxima. Clica em Join. E pronto, é dessa forma que você pode ganhar até 1.000 dólares com esse aplicativo. Como você está vendo aqui, os últimos ganhadores ganharam 20 dólares, 30 dólares, 100 dólares. E outras quantidades um pouco menores. Agora, como que você vai poder ganhar até 6 vezes mais dinheiro utilizando este mesmo aplicativo? Para fazer isso, você vai utilizar os outros aplicativos que a Giveaways já lançou. Tem esse aplicativo de matemática, esse aplicativo de quiz, esse aplicativo do restaurante. Em que todos esses aplicativos, eu já fiz vídeo te ensinando como utilizar eles. E eu criei uma playlist. Eu vou deixar na tela final desse vídeo, para que você possa utilizar todos esses aplicativos. Dessa forma, você pode ganhar até 6 vezes mais dinheiro. Porque utilizando todos os aplicativos, você acumula todas as moedas só nesse site. E é dessa forma que você vai poder realizar o saque de forma mais rápida. Esses aplicativos são ótimos para você fazer uma renda extra e ganhar um dinheiro rápido. Mas eles não vão te deixar rico. Caso você queira ganhar mais dinheiro, 2.000, 5.000 ou até mais por mês, trabalhando de casa pela internet. Eu recomendo que você crie um negócio. Para isso, o treinamento que eu recomendo é o Fórmula Negócio Online, que é um dos treinamentos mais completos, na minha opinião. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Caso você queira dar o próximo passo, é este o caminho que eu recomendo. Eu espero ter gerado valor para você. Se sim, deixa o like no vídeo e me conta aqui nos comentários. Se inscreva para receber mais conteúdos como esse, na tela final. Vão aparecer um vídeo que eu recomendo que você assista. E a playlist com os outros aplicativos dessa empresa para você ganhar dinheiro. E eu te aguardo no próximo vídeo.